Aham User joined your channel Ó Vini Cê não vai voltar lá no TS não? Ô Armin, agora não atrapalha não o pau no c*** do cara Por favor, velho Ai, que coisa chata User left your channel Me salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo Estou aqui de novo no Poco X Games e agora estou assistindo o Will O Will está de volta e está acontecendo uma parada meio cabulosa aqui Salve Will Olha galera, beleza? O que está acontecendo aqui é um torneio de teste do torneio global Que vai ter daqui a duas ou três semanas na PSG Aqui é só um treino, é um torneio de treino Mas que a galera já dá toda a importância do mundo, né? A galera que ganha esses torneios aqui tem grande chance de ganhar o oficial Sim, e nesse caso já tem a premiação? Esse torneio não está valendo nada Mas o torneio oficial, que vai ser dia 30 Ele está valendo um mega Pokémon, a escolha do cara Isso custa tipo, 400kk Quem joga sabe que isso é muita coisa São, sei lá, três anos para conseguir Bacana, então esse daqui é um teste para depois vir dia 30, né? É, isso aí Dia 30 do que que vai começar? Desse mês agora, dia 30 de julho vai ter o torneio 1 contra 1 E dia 6 de agosto vai ter o 2 contra 2 Então agora surge uma dúvida legal para a galera que quer participar O que que precisa ter? Precisa ter level? Como que participa? O legal desse torneio, cara, é que ele é totalmente igualitário Pô, você nem precisa estar jogando Você chegar agora, você vai lá no site, se inscreve, paga uma taxa de descrição de 10 reais E você vai ganhar um personagem, um servidor paralelo, no level 350 Todo mundo vai ficar nesse level Todo mundo vai ter tipo, os pokémons parecidos e tal Então todo mundo vai ter a chance de ganhar igual Certo, deixa eu explicar uma coisa agora para você que está ouvindo Às vezes pode pensar assim Ah, tem como comprar a chara então? Não, você vai pagar para participar do torneio Qual que é o valor, Will? 10 reais o mínimo E aí você pode pagar um pouco mais, que é 30 reais Que aí você tem direito a ficar trocando de time Só para ver qual time é o melhor para você Tipo, qual se encaixa melhor contigo É, se tu pagar só 10 Aí tu só tem direito a pegar um time Aí se tu não gostar, pô, azar Então vamos lá A ideia é assim Você paga para participar do torneio Você ganha uma conta própria para o torneio E depois que acabar o torneio Você não continua com essa conta É apenas para participar do torneio Certo? Isso aí, ela é deletada E quando você entra, você faz parte de alguns clãs É isso? Isso, você escolhe o seu clã Que você quer jogar E aí no dia, começa o torneio E se você perder, você está fora Se você ganhar, você vai para o próximo round E aí vai É, tem média de 2 mil participantes E os vencedores são sempre pessoas diferentes Então não é aquilo de É, nem vou ir, não tenho chance Cara, sempre muda o vencedor Às vezes dá uma zebra e tal E vence uma galera meio underground assim Para a turma entender melhor Essa vantagem que você tem ao pagar 30 conto Para você escolher os times É porque cada time É diferente do outro, sim Puxa para um lado, né? Os tipos do Pokémon, essas coisas No caso, o seu time é o quê? É, no caso meu É, eu sou o Rebound Eu treino Pokémon do tipo pedra e solo O legal é que tipo Você pega o treinador de fogo Aí se você não gostou Você dá reset Que é o nome do item Que vem lá Vem 15 desses Quando você paga de 30 E aí tu vira treinador de água E assim vai Agora já apareceu a mensagem aqui Então daqui a uns segundos Eu vou ser puxado para uma arena Vou ser teleportado E aí vai dar um minuto E começa o duelo Ah, não posso perder para esse cara Caralho, porrada já chegou forte Ah, ele ganhou É, start já foi praticamente o dele Aqui é muito importante Tipo, velocidade Porque o cara que ataca primeiro Ele sai numa vantagem bem grande Tá ligado? Então Uma das paradas mais importantes É justamente a velocidade para atacar Você tem cura? Aham, esse Pokémon aqui tem uma cura Mas a maioria sim não tem Tá, é vantajoso para você ficar um pouco longe Como ele estava também É, de início sim Aí, joguei melhor Virou ainda Porra Aham É, ele foi muito burro Porque esse Pokémon aqui, cara Como ele tem cura E ele tem ataque de longe Não é bom você ficar Longe dele, tá ligado? É bom você ficar Berto E por que ele escolheu Ficar lá embaixo, longe? Provavelmente porque esse cara é meio idiota Tá ligado? É Nesses rounds É, do começo assim A galera é meio ruinzinha Tá ligado? Aí Posso ter pego um cara meio ruim Vou acabar perdendo Só porque eu falei isso Ficar vendo É Direto acontece Meu Deus É, só de falar Já errei uma skill Importante Não, é muito bom ganhar o start Mas isso não significa Que você vai ganhar A batalha Pode virar É, com certeza não Se você ganha start Tipo, é bem importante Ajuda pra caralho Mas É Tem muita virada Muita virada Último torneio de teste que teve Se eu não me engano Teve, tipo Três viradas O cara começou ganhando Aí ele tomou virada Aí ele virou de novo Acabou que o cara começou ganhando E não ganhou Eu já tô um pouco na frente Mas esse aí é mais difícil de matar Meu Deus Cara, esse cara é muito ruim Ele jogou bem mal agora Tipo, ele tinha uma magia de CC Crowd Control E ele ficou longe Aí ele não conseguiu usar a magia E ele só se solteu É Esse bloco Que tá subindo É um Réu de item Que você coloca no seu Pokémon É Quem Quando a galera criar a conta E pegar os Pokémons Eles vão ver Que você vai ganhar Tokens Pra escolher Pokémons E escolher Réu de itens Réu de itens É meio que um equipamento Que você coloca no seu Pokémon Bacana Pra ele ficar mais forte Equipa ele Aham Vai, vai, vai Tem que aguentar Um pouco na frente ainda Aham Vou ficar Praticamente um na frente Agora ele tá no último Eu tenho esse aqui Com a vida inteira É bem difícil É, esse cara jogou bem mal Durante o A parada E o bacana é que Diferente do outro modo De você Aprender a jogar Com o seu personagem No caso Como você tem Seis Pokémon Você tem que aprender A jogar com os seis Sim Você tem modos De jogo Diferente Um mais perto Mais longe Um ataca isso Aquilo É, mas então Aqui Sobre isso Uma coisa que é importante Pontuar É que você ganha Token o suficiente Pra pegar, tipo Se eu não me engano São 15 Pokémons Aí você ganha Esses 15 E aí você vai Trocando o seu time De acordo com o clã Do cara Então É Você tem que saber Estratégia Pra montar um time bom Contra aquele cara Entendeu Então acho que é isso Ficou o convite aí Pra galera que quer Aprender a duelar Porque aqui É o lugar perfeito É a situação perfeita E a oportunidade perfeita Porque ainda tem Uma puta recompensa Esse conseguir ganhar Esse servidor Ele vai ficar aberto Até Até depois do torneio Tipo ele Ele vai durar Mais umas duas semanas Depois do torneio Ou seja Ele vai mais ou menos Até o dia Tipo 15 ou 20 de agosto Então o cara Pagar agora Ele vai poder duelar Com os Pokémons Que ele sempre sonhou Por mais de um mês Paga agora Entra pro teste Depois participa Do torneio verdadeiro E ainda continua um pouco Pra poder continuar testando É Treinando Testando Duelando Se divertindo aí É Quanto antes você pagar Pra começar a treinar Pra começar a testar Você já vai conhecendo Como funciona aí Bacana Então é isso galera Fica aí o convite Pra você que quiser duelar Quiser brincar de Pokémon E tentar a sorte ganhar Tá aberto o servidor Pra você fazer esse teste E batalhar aqui com a galera É isso aí Se quiser dar uma treinada Só me chamar Pode ser no Chony2 No Roger Capivara No Shark4 Tamo aí Falou mais uma vez Will pela força Um forte abraço Pra quem fica Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto